Diante da igreja, diante da lei de Deus, ele não é nada, não posso aceitar um poceiro do Vaticano lá tomando o poder e se vestindo de branco. Então, pra mim, ele não é papa, pela lei da igreja também não. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram. Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII, estamos trazendo pra você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Queria fazer um comentário último aqui a respeito do Santo Isidoro. Sentimos falta de bispos assim, né? Não temos bispos assim. Sentimos falta, fazem falta a igreja Santos Isidoros aí em todos os países que segurassem realmente a igreja, a doutrina, gente que saísse na mídia dizendo Bom, é o seguinte, o Bíblia XVI levou o golpe de Estado e eu não reconheço a autoridade de Jorge Mário Bergoglio que não é nada. É um excomungado desde a mocidade quando se tornou comunista. Então, simplesmente, diante da igreja, diante da lei de Deus, ele não é nada. Não posso aceitar um poceiro do Vaticano lá tomando poder e se vestindo de branco. Então, pra mim, ele não é papa. Pela lei da igreja também não. Mas nós não temos bispos assim, como de repente você já percebeu. Por isso o Senhor chamou a igreja doméstica. Por isso o Senhor veio para as nossas casas. Por isso o Senhor chamou você para ser paróquia Sagrada Faça de Tours. Ser igreja doméstica e levar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana à frente. Por isso o Senhor cumpre em nós diversas profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Chique, hein? Olha a responsabilidade. Não dá pra se soberbecer e dizer Eu tô muito bom. Eu tô mandando bem. As profecias, elas se cumprem em mim. Legal. Não é assim não, gente. A responsabilidade é imensa. Olha, talvez muitos de vocês não tenham ideia da imensa responsabilidade que você tem nas mãos. A igreja, a Santa Igreja do Nosso Senhor nas mãos dos leigos. Não é a primeira vez na história também, né? Mas é a última. Nós vamos levar a Santa Igreja até o final desses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Lavado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti